Olá, veja hoje no TVL Notícias. Os 10 anos da maior tragédia natural de Santa Catarina foi o principal assunto na fala dos vereadores durante a sessão ordinária. Prefeito Mário Hildebrandt tem placa descerrada na galeria dos ex-presidentes da Câmara. Câmara entrega moções de louvor a pessoas e organizações que contribuem com o desenvolvimento econômico e social do município. Dia sexta-feira, 23 de novembro de 2018, TVL Notícias está no ar. Tramita na CCJ da Câmara, projeto de lei que determina a divulgação da listagem de inscritos em programas habitacionais de Blumenau. Proposta de autoria do presidente aqui da casa, o vereador Marcos da Rosa. O projeto é para que o município divulgue e atualize mensalmente no site da Prefeitura a lista e os dados dos moradores contemplados e dos que aguardam por atendimento nos programas habitacionais. Matéria está aguardando o parecer jurídico na comissão. Entidades, empresas e personalidades recebem moção honrosa da Câmara. A Câmara de Vereadores realizou uma sessão solene para entrega de moções de louvor a pessoas e organizações que contribuem com o desenvolvimento econômico e social do município. Na cerimônia foram entregues sete homenagens. O parlamentar Zeca Bombeiro homenageou o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, desenvolvido pela Polícia Militar e que completou 20 anos de trabalhos realizados em Santa Catarina. Há 20 anos que o PROERD vem ensinando as nossas crianças, das nossas escolas, mais de 70 mil crianças já passaram pela mão do PROERD e a Polícia Militar está de parabéns, não só por esse trabalho do PROERD, mas sim por levar as crianças nos ensinamentos do mal da droga, de não furtar, de não roubar e sim estar junto com as crianças do nosso município, das nossas escolas, da nossa rede de ensino, dizendo para elas, falando da importância do trabalho da Polícia Militar dentro do nosso estado e do nosso município. A empresa homenageada foi a concessionária Ronda Takay de Blumenau, que recebeu moção de louvor do vereador Silvio Zimmermann pelos relevantes serviços prestados no desenvolvimento econômico de Blumenau. Eu tenho usado o meu mandato parlamentar para valorizar o desenvolvimento econômico, valorizar os empresários, valorizar quem trabalha. Essa é mais uma forma de prestar nossa homenagem a quem gera emprego, a quem arrecada impostos no município de Blumenau e faz a nossa cidade se desenvolver. Nós ficamos muito felizes e honrados quando recebemos a notícia que a gente vai receber essa honra. A Takay está fazendo 15 anos, então é uma empresa que já está há tempo inserida na sociedade blumenauense. Hoje a gente conta com 85 colaboradores em Blumenau, temos mais de 155 no total. E esse para nós é um reconhecimento de todo o nosso esforço por ter investido na cidade, por acreditar na cidade de Blumenau. Os vereadores Marcos da Rosa e Odemar Becker homenagearam quatro profissionais cristaleiros que transformam o material bruto em peças delicadas. Os homenageados foram Adhemar de Andrade, José de Andrade, Aurino dos Santos Senábio e Marino de Gasper. São os artistas, artistas na sua função, fazer aqueles vidros, aqueles desenhos, aquelas formas de trabalhar, a maneira que eles trabalham. Por isso é um grande reconhecimento do vereador Becker, a atitude deles, a vontade, a garra de ser um artista no seu trabalho. E para homenagear a conquista do título de Miss Blumenau 2018, o vereador Iens Manton entregou moção de louvor para Thaís de Souza Bonatti. Com muita alegria, nós temos uma servidora desta casa do povo e coincidentemente, inclusive, ela trabalha no meu gabinete. E por isso nós não podíamos, antes de ela participar da Miss Santa Catarina, não podíamos deixar de aqui dar um estímulo em nome desta casa do povo, em todos nós, blumenauenses, torcer por ela, já que o concurso vai ser de 1º de dezembro e já na semana que vem, praticamente, é uma semana. E aí nós estamos aqui oportunizando, porque é onde ela trabalha. Posso também receber toda a homenagem reconhecida. Faço estágio aqui na Câmara de Vereadores, já vai dar dois anos. E eu acho que a gente tem que fazer uma parte fundamental na história. Então, estou muito honrada por receber esse título de Miss Blumenau 2018. E até quero dizer que vou concorrer ao título de Miss Santa Catarina, dia 1º de dezembro, em Balneário. Quero todos, contem, né? Conto com a energia de vocês, energias positivas e conto com todos lá, né? A partir do dia 1º de dezembro, o valor da passagem de ônibus em Blumenau vai ter um reajuste de 3,7% e vai passar de R$ 4,05 para R$ 4,20. O reajuste foi anunciado pela GIR. Já os motoristas e cobradores de ônibus rejeitaram ontem, em duas assembleias, a proposta de aumento salarial da Blumob. As negociações continuam, mas paralisações do transporte coletivo em protesto dos trabalhadores não estão descartadas. E assim está a seguir. Os 10 anos da maior tragédia natural de Santa Catarina foi o principal assunto na fala dos vereadores durante a sessão ordinária. Prefeito Mário Hildebrandt tem placa descerrada na galeria dos ex-presidentes da Câmara. PZL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Descerrada a placa de Mário Hildebrandt, a galeria dos ex-presidentes da Câmara. O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, presidiu a Câmara de Vereadores nos anos de 2015 e 2016. E agora também está na galeria dos ex-presidentes do Legislativo blumenauense. Uma solenidade no Salão Nobre da Câmara na tarde desta quinta-feira, logo na abertura da sessão ordinária, marcou o descerramento da placa. Eu acho que o principal significado da gente poder estar aqui é, claro, a imagem da gente fica aqui na história. Como o Rodrigo aqui falou, que a gente tem a oportunidade de ver daqui a 20 anos ou alguém vir aqui e ver a imagem da gente. Mas eu acho que o principal desafio, a principal importância que vai além da placa é o legado da vida, do trabalho, pelo qual a gente pode ser reconhecido. Esse legado é importante e é ele que eu desejo ter lembrado, muito mais do que a placa. A placa só nos vai dar uma referência da existência e da passagem da gente, mas a passagem tem que ficar marcada pelas ações e pelo resultado da entrega à comunidade que confiou o voto na gente. Como é praxe, sempre que o presidente da Câmara tem essa grande oportunidade de ser chefe do poder, portanto o poder legislativo, nossa cidade, acontece esse descerramento da placa, fica aqui como memorial, fica registrado aqui na Câmara Municipal a foto, fica esse registro. Quando o Mário foi presidente da Câmara, eu fui o seu vice-presidente. Então foi uma honra, foi um prazer ter essa oportunidade de estar aqui à frente do poder legislativo como vice-presidente, ao lado, eu repito, do presidente Mário Hildebrandt. E agora nós temos essa oportunidade de participar desse momento histórico. Eu era servidor da casa no gabinete do ex-vereador Marco Antônio Van Rovers, que na presidência do atual prefeito Mário Hildebrandt, ex-presidente da Câmara de Vereadores. E nesse momento, hoje, descerrando essa placa, esse ato contínuo histórico que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau, o prefeito Mário que teve aí também à frente do legislativo blumenauense, com muita gestão, criando fundo para a construção da sede própria da Câmara de Vereadores. Então teve uma gestão que marcou a presidência da Câmara de Vereadores de Blumenau. Com a presença de todos os vereadores e transmissão ao vivo da TVL, a nova placa foi descerrada e agora são 51 placas de ex-presidentes que já passaram pelo comando do legislativo de Blumenau desde o ano de 1883. Também tive o privilégio de estar aqui como presidente, ocupei 10 dias também como prefeito da cidade e também como vice-presidente da casa. Então, quer dizer, esse ao de entrada aqui está nas minhas três placas. Simboliza a honra de poder representar a gente de Blumenau e por isso estou aqui também presente, parabenizando o atual prefeito que tem aí a grande oportunidade de conduzir para mais dois anos este grande trabalho que vem fazendo juntamente com aqui a Casa do Povo. A Câmara de Vereadores tem sido um berço de políticos que tem se destacado no nosso município, até como eu vice-prefeito, o Mário vice-prefeito agora prefeito e tantos outros que já passaram por essa casa que tem contribuído com o município de Blumenau. Eu quero deixar aqui os meus parabéns ao atual prefeito Mário, que esteve vereador inclusive comigo enquanto presidente, foi presidente depois do poder legislativo enquanto eu era vice-prefeito e agora tem a oportunidade de ser prefeito. Durante a fala na cerimônia, o prefeito também lembrou da mudança no comando da prefeitura neste final de semana. O chefe do executivo viaja a trabalho para a França e depois fica num período de férias, por isso o presidente da Câmara assume pela segunda vez como prefeito em exercício pelos próximos 15 dias a partir do próximo sábado. É uma oportunidade que a Câmara de Vereadores tem, através do seu presidente, acho que num período não lembrado, pelo menos de quase 15 dias aí, ou 15 dias de prefeito em exercício, é uma oportunidade que a gente vai dar, vai dar, como eu disse, inclusive caneta cheia com alguns desafios, algumas coisas para ele poder implementar, algumas coisas para ele poder executar. E é uma oportunidade única aí de poder também prestigiar o legislativo e ao mesmo tempo, além de um curso que eu vou fazer sem custo para o município de Blumenau, de um prêmio que nós recebemos, ter a oportunidade de tirar férias e devolver um pouco para a minha família daquela dedicação, do empenho e da liberação que muitas vezes ela me dá para estar à frente de prefeito e como antes eu também estava à frente de vice-prefeito. Quero já agradecer a confiança, como tive a confiança do prefeito Napoleão, tenho agora a confiança do nosso prefeito Mário Hildebrandt, porque é uma grande responsabilidade também, então fica aqui desde já a minha gratidão e o meu desejo de cumprir bem a missão de prefeito em exercício. Veja agora o resumo da sessão ordinária. No grande expediente, além do descerramento da placa com a foto do prefeito Mário Hildebrandt na galeria de ex-presidentes do legislativo, os vereadores em seus pronunciamentos destacaram os 10 anos da maior catástrofe natural de Santa Catarina. A cidade de Blumenau foi uma das mais atingidas pela tragédia de 2008. Nós lembramos com pesar, com tristeza, os 10 anos dessa tragédia que marcou profundamente a história de Blumenau, a história do Vale do Itajé já tão marcada por estas catástrofes, pelos eventos climáticos extremos, mas aquela de fato foi muito profunda, deixou marcas na infraestrutura e infelizmente também levou muitas vidas do povo do Vale do Itajé. E hoje nós lembramos, lembramos para que faça com que Blumenau e todas as cidades daqui sejam mais resilientes. E de fato, ano após ano, nós estamos trabalhando no sentido de tornar as cidades mais resilientes. Ao comentar sobre a tragédia, o vereador Oldemar Becker falou de solidariedade e fez um apelo para que as famílias evitem construir em áreas de risco. Dizer que é muito importante a conscientização, a conscientização do nosso blumenauense, que não mora em Muro, não mora em Beira de Rio e não bota sua família em risco. Em 2008, eu estive acompanhando a tragédia, não só acompanhando, mas sim tive meus três caminhões ajudando a comunidade, ajudando a fazer mudança, tirando a mudança dos locais de áreas de risco. Pude construir muito lá na área da região da Deste de Queiroz, Matheus Braganioli, Germano Croce. Também tive a oportunidade de ajudar muito lá, lá em cima do risco, a comunidade, a sair das suas casas. Muitas vezes era temoso, não queria sair, mas a gente ia lá, mostrava, levava até o muro, mostrava as rachaduras, que estava rachando aquela área ali, que a casa ali ia ser destruída. O vereador Ricardo Alba lembrou da ajuda aos milhares de atingidos, e das lições que o evento climático trouxe para a cidade. Existem muitos aprendizados em torno da tragédia de 2008. O uso e a ocupação do território urbano é um deles. Nós precisamos realmente ocupar os espaços habitáveis. A prioridade na defesa civil municipal e estadual é outra. O trabalho integrado em conjunto com a polícia civil, com o corpo de bombeiros, com os órgãos municipais, assistência social, os abrigos que se fazem necessários, é outro. Então, existem muitos aprendizados em torno da minimização dos impactos de uma catástrofe ambiental, que agora, dez anos depois, nos ensinam muito e nos orientam para como evitar ou como minimizar o impacto dessas catástrofes. Em outro momento, o vereador Alba defendeu que os municípios precisam ter condições de gerir as necessidades da população. Muitas reivindicações são as mesmas que se encontram aqui no município de Blumenau, e cabe a nós, agora, como deputado eleito, a partir do ano que vem, na Assembleia Legislativa, trazer um olhar mais efetivo para essas questões municipalistas. As pessoas vivem nos municípios. Quando acontece algum problema, elas não vão até Florianópolis ou até Brasília. Elas vão na prefeitura, falar com o prefeito, com os secretários ou com os vereadores. Então, as soluções para os problemas vivenciados pelas pessoas devem passar pelos municípios. A carga tributária tem que ficar aqui, os recursos nos municípios que devem ser fortalecidos. Marcelo Lanzarim, além de falar sobre as campanhas de prevenção às cheias, destacou a premiação que rendeu ao Pronto, prontuário eletrônico do Sistema Municipal de Saúde. O Pronto surgiu como um grande prontuário eletrônico que permite uma troca importante de informações, independente do local onde o usuário venha a ser atendido nas nossas unidades de saúde. O prontuário eletrônico é um prontuário único e que está disponível, independente da unidade de saúde, como eu disse, que o paciente for atendido. Nós começamos lá esse projeto junto com a universidade, que se deu continuidade ao longo dos anos. E a prefeitura agora, então, recebeu um prêmio. O Pronto participou de um concurso brasileiro, onde várias experiências de gestão foram apresentadas. E o Pronto foi premiado, recebeu o primeiro lugar geral no concurso. E, como premiação, a cidade recebeu a oportunidade, e aí o prefeito Mário Hildebrandtão vai à Nice, na França, para conhecer outras experiências de gestão, não só na área de saúde, mas em outras questões que envolvem também a municipalidade. Então, eu fico muito feliz, porque foi um projeto que nós tivemos a oportunidade de iniciar, ainda, como eu disse, lá em 2009, e que hoje é o sistema que está presente em todas as nossas unidades de saúde, e uma referência, inclusive, para o Ministério da Saúde e o sistema pronto aqui de Blumenau. Nas votações, os vereadores aprovaram o projeto de decreto legislativo, que autoriza o prefeito municipal a ausentar-se do país em gozo de férias, e a proposta de lei que determina a disponibilização de carrinhos de compras adaptados para uso de pessoas com deficiência nos supermercados localizados no município. Vamos ver a agenda desse final de semana. Confira. No sábado de manhã, acontece a segunda mostra Entre Atos. O evento vai contar com expositores de produtos autorais, gastronomia, música, além de workshops gratuitos sobre alimentação saudável, lifestyle e tema infantil. Tudo isso a partir das 11 horas da manhã, na sede da Fundação Cultural de Blumenau. No sábado, às 8h30 da noite, a Rua Alberto Stein recebe mais um desfile do Magia de Natal. Os visitantes também vão poder conhecer a Vila de Natal, localizada no Parque Vila Germânica, e participar de oficinas, também vão poder assistir apresentações culturais e visitar a Casa do Papai Noel. Acontece no domingo, mais uma edição do Festival Náutico Blumenau a bordo. O evento busca a integração do Rio Itajaí a Sul como local de entretenimento e esporte para a comunidade blumenauense. O evento acontece a partir das 10 horas da manhã e o público vai poder assistir e participar de diversas atrações na Prainha e no Clube Náutico América. Para a sexta-feira, a previsão é de um dia de muitas nuvens, abertura de sol e condição para pancadas de chuva e trovoada entre a tarde e a noite, ainda por conta da atuação desses escavados. A tendência é que no fim de semana, aí sim, uma condição de tempo mais instável, muitas nuvens, poucos períodos de melhoria e condição para pancadas de chuvas a qualquer momento, tanto do sábado quanto do domingo. Com a previsão do tempo, Tatiana Martins, do Alerta Blue, para o TVL Notícias. Antes de encerrar, lembramos que amanhã, a uma da tarde, você acompanha aqui na TVL o resumo da semana. Já domingo, também a uma da tarde, tem a edição inédita do Fala Vereador e a entrevista com o vereador Almir Vieira. Não esqueça que agora, todo dia, sempre a uma da tarde, tem programa inédito aqui na TVL com reprises ao longo da semana em vários horários. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias, desta sexta-feira, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, excelente final de semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri